Oração pela Saúde da Família Convido você a refletir comigo no texto de 3ª João, capítulo 1, versículo 2. 3ª João 1, 2 Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos orar pela saúde da família. Deus maravilhoso, eu te agradeço por chegar aqui, nesse último dia da Semana de Oração pelos Lares. Nesse domingo tão especial, Senhor, queremos orar pela saúde. Pela saúde, Senhor, física, pela saúde espiritual, pela saúde emocional de cada família. Oramos, ó Deus, para que haja prosperidade e saúde, assim como a alma do povo que ora aqui conosco é próspera. Nós oramos, Senhor, por bálsamo de gileade, cura sobrenatural, milagres enquanto oramos agora, Senhor. Por homens e mulheres, ó Deus, que estão com doenças, diagnósticos, sentenças. Alguns, ó Deus, foram desenganados, desenganadas pelos médicos, pela ciência, pela medicina. Alguns estão em tratamentos prolongados, Senhor. Pessoas, ó Deus, que a ciência com os recursos conhecidos já disseram que não há mais muito o que ser feito. Aqueles, ó Deus, que estão nas UTIs, em coma, inconscientes, sedados, desenganados, desenganados. Aqueles que estão, Senhor, iniciando tratamentos, ó Deus, dificílimos, que produzirão muitos efeitos colaterais. Aqueles que estão recebendo agora, Senhor. Notícias, ó Deus, tenebrosas no campo da sua saúde. Senhor, nós oramos para que casas, ó Deus, que lutam com enfermidades, que têm produzido gastos, consultas, internações, cirurgias, pós-operatório, fisioterapia, recuperação, terapia, tratamentos alternativos, inúmeros exames, Senhor, análises. Famílias, ó Deus, que há muito tempo, Senhor, têm lutado, pelejado nesse campo. Quantas situações, ó Deus, nós estamos atingindo, tocando, com esse grande motivo de oração hoje, a saúde dos lares. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia uma vez mais. Oramos pela saúde das famílias que buscam o Teu nome, a Tua presença aqui conosco. Oramos, ó Deus, por pais, mães, filhos, crianças, adolescentes, sobrinhos, cunhados, concunhados, nora, sogras, gênios, enteados, avós. Pessoas, ó Deus, que sofrem todo tipo de mazela, doença, enfermidade, lesões. Pessoas, ó Deus, que têm seus sistemas autoimunes, comprometidos. Pessoas, ó Deus, que sofrem de câncer, diabetes. Pessoas, ó Deus, que têm problemas, ó Deus, com AVC, hipertensão, infarto agudo do miocárdio. Questões, ó Deus, gástricas, neurológicas. Questões, ó Deus, renais, hepáticas. Na parte da sua hematologia. Na parte do sangue, sistema oftalmológico, oftalmico. Na parte dos olhos, na parte, Senhor Jesus, do sistema linfático, aparelho reprodutivo. Senhor, problemas de glândulas. Todos os tipos de doenças, enfermidades. Eu não sou médico, eu pouco conheço. Eu não consigo nem listar, Senhor, adequadamente. Mas eu sei que o Senhor tudo sabe, tudo vê, tudo pode. Tudo alcança, tem toda a condição, toda a força, toda a onisciência. E pode alcançar cada situação de enfermidade aqui, Senhor. Enquanto oramos, pedimos que o Senhor libere milagres de cura, de livramentos, de escapes. Que o Senhor dê sabedoria a médicos, profissionais, especialistas que estão conduzindo tratamentos. Pedimos que o Senhor prepare portas, ó Deus, de consultas com especialistas. Com tratamentos, ó Deus, novos, diferenciados. Com mudanças de drogas, químicas, de medicações. Com abordagens diferentes. Com exames que mostrem, Senhor, precocemente e antecipatoriamente. Doenças, enfermidades difíceis. Que se descobertas em estágio avançado, Senhor, serão mais difíceis de serem tratadas, curadas. Oramos, ó Deus, por livramento, por escape. Por aquilo que pode estar acontecendo agora silenciosamente. Oramos, ó Deus, por saúde, cura, milagre, escape, sobrenaturais. Oramos, Senhor, por pais, mães, filhos. Oramos, Senhor, Jesus, por jovens, adolescentes, crianças. Oramos, ó Deus, por aqueles mais maduros, de maior idade. Em todos os tipos de condição. Oramos por aqueles que estão sendo tratados na rede pública de saúde. Por aqueles, ó Deus, que estão nos melhores hospitais, centros de especialidade. Centros de excelência. Os pés particulares. Senhor, não importa. Nós sabemos que a nossa confiança está posta em Ti, no Senhor. E o Senhor pode usar, Senhor, da melhor condição e a mais humilde, a mais simples, a mais básica. Para, através destas ferramentas, trazer tratamento, profilaxia de doenças, cura, imunização, vitória, remissão, solução. Algo que só o Senhor, sendo Deus, pode operar. Então, Deus, além de Te agradecer por essa semana inteira de oração pelos lares, nós abençoamos mais uma área tão importante de cada família, de cada casa. A saúde delas. A saúde física, a emocional e a espiritual. Oramos, ó Deus, por saúde nas emoções, por curas, por tratamentos, por soluções, ó Deus. Da depressão, da ansiedade, da raiva, da angústia, da tristeza profunda, do pânico, dos transtornos, das compulsões. Nós oramos contra o medo, contra as dificuldades de dormir. E nós oramos, ó Deus, pelo Espírito, contra toda a opressão maligna, sugestionamento do inferno, endemoniamento, perda de sentidos, escravidão. Oramos, ó Deus, por libertação do Senhor, por toda a cura que emana de Ti, Jesus. E declaramos a cada família, famílias, lares, casas, Jesus Cristo te dá saúde. Oramos para que sejam prósperos e tenham saúde no corpo, na alma e no espírito. Cada família aqui representada, cada larga que o Senhor tem levantado e ora aqui conosco junto nessa campanha, nestes dias. Oramos, ó Deus, para finalizar essa campanha por saúde. Oramos, ó Deus, pelo teu coração, tua unção, tua solução no campo da saúde das famílias. No corpo, na alma e no espírito delas. Te agradecemos, Senhor, pelos testemunhos que virão, que ouviremos, que serão registrados aí no chat. Que nos serão enviados, que vai ser compartilhado e que vai edificar a fé de muitos. Oramos porque sabemos que o Senhor é um Deus que responde as nossas orações. Temos tido prazer em te buscar. Gera essa perseverança dentro de cada irmão e cada irmã, Senhor. Recebe a nossa segunda-feira que passou de oração, a nossa terça, quarta, quinta, sexta, o nosso sábado e o hoje, este domingo. Recebe esses motivos de oração. Visita-os, cerca-os, permeia-os com a tua bênção, o teu milagre, o teu poder e as soluções que só em ti existem. Obrigado por esse tempo na tua presença. Amém. Aleluia. Amém. Amém.